A Fundação de Turismo Turizangra vai lançar na próxima semana o calendário de eventos da cidade. O presidente da fundação, João Vili, falou sobre o planejamento dos eventos. A gente está para lançar semana que vem, é um trabalho que a gente começou também no início do ano aqui na Turizangra, junto com outras ações, a recuperação do prédio, a pintura dos centros de informações turísticas, a recuperação do imobiliário urbano, o pórtico da cidade. O calendário também é uma das ações importantes que a gente vê como importantes para o turismo da cidade, para que o turista possa se programar, saiba as datas. A gente passa um momento, ano passado, a gente passou um momento financeiro muito difícil, mas trabalhamos para a gente resgatar alguns eventos que não aconteciam mais em Angra, o Angra Motofest, tem alguns eventos que a gente ainda não conseguiu resgatar, como o Festival de Música, vamos trabalhar para isso, mas resgatamos o Angra Motofest, Festa do Divino, o próprio Carnaval. Angra sempre foi uma referência na nossa região, uma cidade que era referência de ser uma cidade que tinha eventos fortes, a pessoa podia vir para o final de semana em Angra, sempre que era uma cidade agitada, e a gente está tentando resgatar essa imagem que a gente perdeu. Um réveillon da cidade esse ano, que a gente fez um réveillon não igual aos anos anteriores, na nossa época, áudio do Fernando de Valdão, mas um réveillon com atrações, tentando também resgatar a produção marítima, e nesse caminho lançar o calendário de eventos, que é importante para a cidade. De acordo com João Vili, só irão entrar no calendário oficial os eventos que já estão confirmados. A gente está lançando um calendário, essa semana a gente deve estar fechando, a gente só vai estar lançando no calendário os eventos que de fato nós vamos fazer, que a gente consegue fazer, algum evento que corrisse de depender de algum aporte, ou um patrocinador, e a gente não tiver certeza, a gente não vai botar no calendário, mas vamos estar lançando semana que vem, com vários eventos, a festa divino, carnaval, festival gastronômico que teve em Angra, Angra Motofeste, festas religiosas na nossa cidade, como a festa Nossa Senhora da Conceição, o festival de cerveja artesanal, tem a Flim lá da Vila Histórica, tem evento no Abraão feito pelo Palma, que também é um evento de fotografia, outro evento de pintura, então o calendário está bem rico, é um calendário que tem vários eventos, para vários tipos de pessoas, a gente vai estar lançando semana que vem, divulgando nos hotéis, nas agências, para o próprio morador, a gente está traçando para estar lançando lá para quarta ou quinta-feira.